Eita caralho, eita desgrama! 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 Eita caralho, 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 eita caralho, eita caralho, eita caralho! Terceiro! 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 Você começa! Terceiro round! Quem começa? Quem começa? Sabu! Sabu! Começa, certo? Ae! Duas rimas quatro vezes de cada, certo? É isso! Solta o beat, Raminho! Eita! Agora é o grito do Caldeirão, certo? Quem conhece o grito do Caldeirão nessa porra? Faz barulho aí, Caldeirão! É isso! Se manifesta! E se tu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Ripe! 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 E se tu amo essa cultura De improvisação Guarulhos é o caldeirão! Guarulhos é o caldeirão! Viva! Uou! 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 E a gastação? Guarulhos é o caldeirão! Você está entendendo que a rima tá maluca Só que não esqueça que eu são mestre cuca Se fudeu, gastação, porque seu cuca eu Agora vai construindo, pensa Só que, oh, eu sou o mestre cuca ou você que é o mestre cuca? Quando o Jeff está, ele sabe que na rima você já ramela Você que é o mestre cuca, cozinha biscoito Seu cuca é a alegria da galera Já muito tanto o verso, calma, amiguinho Não esqueça lá do brigadeiro de coca É o sítio, eu sou a cuca e tu soca o narizinho Soca o narizinho, sabe parceiro te manda até no improviso Cê reparou um bagulho, depois que sumiu poeira Sabuó, apareceu calçadão limpo Entendi, sem pior, sumiu porque tava tudo no brigadeiro da avó Ó, que vida pode crer, mas se quer material, se quer pode ajudar você Vai tomar no meio do seu cu, só que sabe que na rima vou fazendo minha proposta Esse é o sabuó que é viciado em coca Acabou o pino, leva a TV nas costas Olha que vida passa, então a mente do que é o shock boy que aposentou E só faltou o seu tridente pra sentar Ó, que vida que é o que você quer falar Por isso que você terminou lá no fundo do mar Vai tomar no seu cu, sabe que eu te mato Manda o meu freestyle aqui, aqui arruma o treta Eu sou o capeta de GR, vou enfiar o meu tridente no seu cu e vou te fazer de bandeira Aê, caralho, cês ouviram as rimas, certo? Por ordem de rima, terceiro round, certo? Toma atenção na votação Aê, muito barulho pra quem gostou das rimas do Sabuó Definitivamente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Nove É isso, vamos confirmar, grita alto pra um só, certo? Barulhos, barulhos pro Sabuó Muito barulho pra quem gostou das rimas do Nove Levanta só uma mão e segura pro Sabuó, certo? Uma mão e segura a quebrada Vou contar aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis É isso que aconteceu Levanta uma mão e segura pro Nove aí, quebrada, por gentileza É isso, visual, tá mesmo? Levanta uma mão e segura pro Nove